Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo de boa? E cara, eu poderia fazer mais um vídeo aqui reclamando do calendário, mas no três pontos a gente é diferenciado. A gente não busca bater no problema, a gente busca solução e talvez a solução para o Atlético, algo que o Atlético já utilizou inclusive no campeonato, venha lá da década de 70 e eu não estou falando de alguma referência vindo dos campos, mas sim dos rings de boxe e eu vou explicar isso para vocês já já, porque primeiro eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, que é nossa parceiraça, o Rafa Terna, muito obrigado por apoiar nosso trabalho. Então, caso você esteja vivendo um momento de mudança na sua vida, eu não estou falando só mudança de casa, mudança de ambiente. Gente, cara, a pandemia me desgastou muito, quero mudar. Cara, opta pela Evolução Pisos, é uma empresa extremamente séria, as redes sociais deles estão aqui embaixo e vocês vão entender a qualidade e a variedade no serviço deles. Então, sabe alguém que está fazendo uma obra, quer mudar alguma coisa no seu negócio, quer mudar alguma coisa na sua casa? Evolução Pisos. E o outro também é um profissional de extrema qualidade, extremamente gabalitado, ou um profissional que, você note, a gente não falou corretor. Quando a gente fala desse mercado imobiliário, sempre bate na tecla do corretor. Consultor imobiliário Wagner Luiz Guimarães. Treticano roxo, assim como o Rafa, da Evolução Pisos, é o cara que vai te ajudar para todos os pequenos detalhes desse mercado imobiliário que a gente sabe que é chato, a gente sabe que é complicado pra cacete, mas eu tenho certeza que o Wagner pode te ajudar demais. Então, entra em contato aqui com o Wagner, sigam ele nas redes sociais e agora vamos falar de Atlético, porque, cara, vocês devem estar achando que eu fiquei maluco, né? Cara, o que esse moleque está falando? Começou o vídeo falando sobre boxe? Mas sim, gente, em 1974, se eu não me engano, obviamente eu pesquisei antes, mas eu esqueci, mas eu acho que em 1974, existiu a luta do século, a luta do século no boxe que foi George Foreman contra Muhammad Ali. E o Muhammad Ali ganhou. Qual foi a estratégia utilizada pelo Muhammad Ali? Cansar o adversário. Os primeiros rounds, né? Acho que fala rounds no boxe também, que muita movimentação, tentando cansar, tentando desgastar, fugindo do embate. Então, acho que um dos grandes charmes do futebol é ver o futebol fora do futebol. E eu acho que pode ser, sim, uma estratégia utilizada pelo Atlético nesse momento que a gente olha para o calendário e fala, não vai dar conta. E a gente não fala que o Atlético não vai dar conta. Ninguém vai dar conta. A gente viu essa semana em jogos de competições internacionais, Palmeiras tomando sufoco da Universidade Católica, Flamengo tomando sufoco do Defensa e Justiça, você teve alguns tropeços, como o 0x0, Galo e Boca, o Boca numa crise danada, São Paulo e Racing no Morumbi. Então, o futebol brasileiro vem extremamente desgastado. Então, buscar essas estratégias de você ter um time no primeiro tempo para desgastar o seu adversário, que naturalmente já vem desgastado de uma sequência, assim como o Atlético, e no segundo tempo utilizar suas armas, eu acho que pode fazer muito sentido. O Atlético já fez isso em alguns momentos no campeonato e deu muito certo, sabe? Lembrando aqui, jogo contra o Fluminense, Nicão e Vitinho desequilibraram, jogo contra o América, quando você teve a entrada de Carlos Eduardo, Terence e Babi, quando a gente fez a mesma coisa contra o Juventude, onde mudou a linha ofensiva inteira. Porque o que eu estou vendo no Atlético, uma insistência num grupo de 14, 15, 16 jogadores ali, um time titular, mas você tem o Bento Nicola jogando agora, que Santos e Abner estão fora, o Kelvin vem entrando bastante, o Leal Cittadini entrando bastante, o Zé Ivaldo frequentando o time titular, mas o grosso, assim, principalmente no setor ofensivo, existem poucas mudanças. E a gente precisa provocar, mas esse grupo está sempre concorrendo, porque chega um momento também que a gente não pode deixar os reservas conformados com a reserva. Eu sei que isso vem do jogador, eu sei que isso vem de cada um, não vou aqui também bancar de maluco e falar não, o jogador tem que sofrer estímulo o tempo todo. Não, ele tem que querer se titular, até porque se a gente tem algum jogador no Atlético que se conforme com o banco de reservas, ele não precisa estar no Atlético, ele pode procurar outro desafio, mas eu imagino assim a cabeça do Renato Kaiser, por exemplo. Ah, vai poupar o Babi. O Antônio prefere botar o Terange na frente, um ataque mais de movimentação, e acho que o Terange nem jogou de 9, mas foi esse cara mais avançado do que realmente botar o Renato Kaiser. Então o que o Kaiser vai pensar? Eu posso fazer tudo aqui que eu não vou jogar mesmo? O cara vai dar a mesma coisa, a canezinha é a mesma coisa. Então, o ser humano em si, ele reage a estímulos, mas voltando à tática do boxe, eu penso no jogo contra o Ceará, por exemplo. O Ceará tem suas armas muito bem definidas. Não é nenhum segredo os principais jogadores do Ceará. Lima, Jorginho, que não vai poder jogar, o Steve Mendoza, que é muito bom jogador. Acho que o grande cara desse time é o Lima, sim. Na temporada passada foi o Vino, mas acho que agora é o Lima. Acho que não tem nem muita dúvida quanto a isso. Mas o que eu quero trazer aqui, cara, é, beleza, a gente tem esses caras. Cara, pega um primeiro tempo, bota um time de Eric, Cittadini, Christian, porra, Carnezinho, Carlos Eduardo, um time que corre, um time de operário, sabe? Aí você bota no segundo tempo, Terence, Nicão, Vitinho. A coisa vai acontecer de maneira mais fluida, naturalmente. Por quê? Porque você vai ter um time que vai tentar, principalmente, se proteger. E o Ceará não é um time que se comporta tão bem com a bola. Tanto que em vários jogos, no Castelão, vários jogos com o mando do Ceará, o Ceará teve menos a bola. O Ceará teve menos a bola contra Atlético Mineiro, contra São Paulo, contra Grêmio. Então o Ceará, naturalmente, não vai sofrer só pela estratégia do Atlético de agredir mais no segundo tempo. Ele vai sofrer com a estratégia do Atlético, se duvidar, vai sofrer mais ainda com a estratégia do Atlético no primeiro tempo, de entregar a bola para os caras. Porque, por exemplo, se a gente pegar o mapa do calor do jogo contra o Juventude, o Ceará até ganha o jogo. Mas vocês vão ver uma troca de passes muito mais intensa numa área mais morta. Eles conseguiram agredir, chegaram na bola parada. O Ceará é um time que perde pouco, ganha pouco e empata muito. Acho que o Atlético não pode cair no contra do Ceará. Porque o empate no Castelão é mau resultado, olhando competição em geral, não é mau resultado. Mas ficar três jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro é muito nocivo. Você tem um Bahia aí na cola, você tem um Fluminense na cola. O Atlético precisa abrir o olho assim. já saiu do G4. Já saiu do G4. Óbvio, empolga estar disputando o Sul-Americano, empolga estar disputando a Copa do Brasil, empolga. Mas beleza, vai aqui eliminado das duas competições numa semana ruim da equipe. Precisa ainda se manter ali num ponto legal do Campeonato Brasileiro, sabe? E parando para pensar, cara, a gente vê que vários reservas não vêm rindendo quando vêm entrando com minutagem pequena. Mas se a gente der uma minutagem considerável, por exemplo, sei lá, Eric, Jadson, Carlos Eduardo, Fernando Canezinho e Kelvin. Sei lá, Kelvin deve jogar, né? Até pelo Marcinho, a gente ainda não conseguiu efeito suspensivo. Cinco jogadores de reservas. Cinco jogadores de reservas. Esses caras jogando quarenta e cinco minutos, será que eles não podem entregar alguma coisa? Por exemplo, um jogo muito significativo nessa estratégia que eu estou pensando, eu acho que é uma estratégia que para o Atlético seguir ao longo da temporada, é o jogo contra o Fluminense. É o jogo contra o Fluminense. O jogo contra o Fluminense foi uma partida que o Atlético conseguiu se manter seguro no primeiro tempo, apesar da pressão nos vinte minutos iniciais do Fluminense. Fez um gol anulado, fez um gol, poderia ter saído vencido com esse jogador. O Jetson, inclusive, nem jogou. Então, é dar confiança para o elenco, é dar confiança para o elenco, é falar, cara, eu confio que vocês consigam começar uma partida. É dar minutagem para jogadores que precisam de minutagem. Eric Carlos Eduardo são dois exemplos. Precisam recuperar o volume, a volúpia da sua parte física para renderem o máximo. São dois jogadores que necessitam muito disso. e você também vai proteger seu time titular. Então, é uma estratégia que a torcida pode não entender de primeira. Pode não entender, pode gerar muitas críticas, mas hoje eu enxergo talvez a estratégia mais acertada para o Atlético. De verdade, acho que o jogo no Castelão vai ser um jogo que vai ser complicado sair com a vitória até por essa característica do Ceará de buscar muito os empates acho que o empate talvez seja o pior resultado possível no Campeonato Brasileiro. Acho que times que empatam muito sempre acabam em zonas medianas e eu não acho que o Atlético tem que se contentar e tem que buscar zonas medianas. O Atlético tem que focar a parte de cima da tabela. E o Ceará também, com todo respeito à torcida do Vozão com todo respeito mesmo à torcida do Vozão sempre chega junto aqui no canal mas é uma torcida que tem que se contentar com mais do que está recebendo. O trabalho do Guto eu esperava muito mais até pelo investimento que foi feito mas não deixei de ser um bom time está passando por mudanças em alguns desfavos e tudo mais mas se deu certo com o Mohamed Ali contra o Foramon por que não dá no Atlético, né? Então é esse incentivo de cansar no primeiro tempo agredir no segundo pode dar muito certo porque a torcida do Atlético reclama muito a partir de inícios muito legais do Atlético que acontecem em algumas situações tipo o Atlético sai na frente e depois começa a ser atacado isso é uma tendência no futebol todo time que sai na frente começa a ser atacado por exemplo o Bragantino contra a gente mesmo sai na frente e começou a ser atacado eu vi ontem o Bragantino em Delvaio o Bragantino saiu na frente começou a ser atacado então alguma situação aí que a gente pode que a gente pode levar em consideração que o futebol é assim mas a partir do momento que a gente busca o resultado do segundo tempo quem vai estar agredindo até o momento final é a gente beleza meu povo tamo junto tamo junto a nós tchau 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 tchau